Senhoras e senhores, uma das coisas que vamos fazer na caminhada do Bastia aqui é fazer uma chave nova. A chave tá quebrada dentro do contato, né Manel Silveiro? Sim. Manel, o senhor, o que tem que fazer pra nós arrumar isso aí? Eu vou ter que desmontar a segnição inteira aqui, que ela é blindada, vamos arrancar ela fora pra fazer a chave. E essas carcassinhas tá quebradas aqui, vamos tentar arrumar ela aqui mesmo. Quebrada, ela tá quebrada, é só pra gente avisar que já tem danos, né? Não, tudo bem, você não está sabendo já. Mas então pra tirar o toco da chave que tá lá dentro, você tem que tirar fora o miolo, é isso? Sim. Eu achei que você tinha uma pinça mágica pra puxar pra fora, não tem não? Com ímã, com... Tá muito lá dentro, se aparecer, você dava pra tirar daí. Tá lá pra dentro, né? Quebrou muito na ponta lá dentro, não dá pra ver, tem um pega ladrão ali. O Bastia já tá sabendo, entendeu? Ele já sabe, tá tudo certo, senhores e senhores. E aí, antes de começar o serviço, vamos providência da chave logo aqui, porque senão como é que a gente trabalha com o veículo, sem dar, sem fazer o... Ou não ter a chave. Então vamos acompanhar o Manel Chaveiro aqui, ele é o mago das chaves aqui. Fez chave com outro esqueleto, com um cliente nosso, fez chave com um esqueleto nosso. E tá fazendo o Bastia aqui. Show de bola? Tem que ele começar a fazer aqui, fazer a chave, nós mostramos pra vocês novamente. Olha lá, tirou o miolo da chave, levou pra arrumar e vamos fazer uma chave nova e já consertar aqui esse miolo da chave. Vamos dar um jeito de recuperar essa capa aqui também e já vamos começar a revisão do Bastia, beleza? Esse aqui vai ser o vídeo de introdução do grande vídeo dela já, do vídeo de serviço dela. Sensacional, assim que chegar a chave nova, eu mostro pra vocês. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de KB10 classia! Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1! Assista um vídeo e fique fã! Olha o que temos aqui, SW4 do Bastia novamente conosco! Não, não será o vídeo de sabadão. E vou explicar. Esse aqui será o primeiro de uma série de vídeos do segundo serviço dela. De cara, a gente tem que tirar o motor fora. Porque se choveu o superaquecimento, vamos arrancar ele fora, vamos olhar dentro, fazer uma análise. Mas eu acho que eu tenho que trocar esse motor. Segundo, como vocês viram na introdução do vídeo, foi feita a chave, porque estava quebrada. Certo? No transporte tentaram dar tanta partida que estragaram o motor de partida, o arranque. Deram tanta partida que estragaram o arranque. O arranque dela, eu não estou conseguindo achar ainda, e minhas peças, enfim, mais algo para a gente resolver. E agora estamos conversando ali, que vocês estão acompanhando agora em tempo real, o içamento do motor. Vamos lá conferir de perto de serviço? Certamente que sim. Dupla Messias e Samurai, garrados na orelha. Olha lá, olha isso aqui. Primeira coisa, né, senhores e senhores. O superaquecimento... O superaquecimento, como eu já falei em outros vídeos, na minha opinião, é aquilo que... Deixa no altinho aí. É aquilo que mais agride o motor. Por quê? Dentre outras coisas, ele causa vazamentos em locais que você nem espera, olha lá. Vazando aqui no virabrequim dianteiro. Vazando no traseiro. Tem uma emenda na mangueira aí? Olha aí. Aqui é uma emenda aqui? Aqui? Olha lá, senhores e senhores, temos uma silver tape ali numa mangueira. Vamos trocar essas mangueiras, vamos ver o porquê dessa silver tape aqui. Bom, de qualquer maneira, agora... De qualquer maneira, agora, nós vamos remover... Vamos desmontar, vamos tirar a cabeçote fora. Esse cabeçote foi tirado. O que aconteceu com essa caminheta, senhores? Aconteceu um incidente com ela. Não foi um acidente, foi um incidente aí, ó. Super aquecimento, cozinha retentor. É sempre assim. Aqui, ó. No serviço do pessoal lá, um vazamento aqui. E água já. Olha que é isso. É isso aqui. É água ou óleo? Isso aqui. Isso é óleo. Não, isso aqui é a coisa que bateu. Não é a coisa que bateu, bateu. É o desengripante. Ah, tá. É o desengripante, né? Então, não é nada, não. Não é vazamento, não. É só desengripante. Tá extraído onde estaria vindo esse vazamento aí. Então, senhores e senhores. Nossa, mas que serviço bonito, hein? Olha aqui. A gente fez, né? Modéstia à parte, né? A gente fez a outra vez. Então, aqui, ó. Esse aqui será o primeiro vídeo da série que será reiniciado agora. Motor removido. Pode baixar aí, Vincir. Motor removido. Essa caminete, depois de serviço, já andou até pelo Chile, senhoras e senhores. Já andou até pelo Chile. Aí, o que acontece? Como acontece? O Basti colocou o radiador de alumínio e, um dia, ele foi ouvir a água e esqueceu de colocar a tampa. Provavelmente, andou sem a tampa e jogou toda a água fora. Quando ele percebeu, já estavam superaquecendo sem água. Aí, mexeram em... Chegaram de mexer no... Na caminhonete, trocaram a cabeça... Trocaram junta, mexeram... Mexeram nessa outra junta aqui, colocaram silicone, enfim. Fizeram o serviço lá e, aí, ele falou, ó. Se não gostei, vamos fazer o seguinte, vou mandar novamente pra ir e você vai... Agora, vou fazer uma BTA-tificação. Beleza, senhoras e senhores? Então, esse motor vai ser desmontado agora. Vai pro cavalete e vamos descobrir os danos que ele sofreu... Nesta segunda... Nesse... Segunda, não. Nesse superaquecimento. Mas o cabeçote, já ensinei pra vocês. Expliquei pro Bastille. Não ficou bom, por quê? Porque o cabeçote sofre trinca interna. Infelizmente, esse cabeçote sofre trinca interna. Então, depois que ele dá problema, tem que ser trocado. Não adianta. Tranquilo? Vamos lá olhar agora o câmbio. O câmbio dela, menino chinês, já tá... Olha aqui o câmbio. Como eu falei pro Bastille da outra vez, o câmbio... A gente, quando abriu ele, fazer uma BTA-tificação... Olha aqui, senhoras e senhores. Esse eixo tem que ser trocado. O eixo e a igreja da quinta, pelo menos. Vamos desmontar agora aqui. Já estava assim, tá? Já estava assim. Vamos desmontar. E vamos... E vamos fazer uma revisão do câmbio agora. Então é isso, ó. O câmbio tá aqui. O motor tá ali. E a gente vai... Dessa desboleada em tudo aqui. Agora. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Começamos a revisão do câmbio. E estava aí o menino chinês analisando aqui as peças. E a gente deu uma assustada na qualidade do óleo do câmbio. Olha aqui. E aí, senhoras e senhores, nós lembramos o seguinte. Na ocasião da primeira revisão, a gente não desmontou a penca de engrenagens pra limpar. Por causa justamente dessa solda aqui, ó. Por causa dessa solda ficou impossível. Porque se fosse pra tirar aqui, tem que meter a lixadeira ali ou cortar esse... O eixo primário fora e colocar o novo. Como estrago? Porque só soldaram porque estragou. Certo? Estragou o eixo. Estragou o eixo e estragou por consequência a engrenagem. Aí, essa sujeira toda, olha aqui, olha lá. Como a gente não desmontou a penca, olha a sujeira lá, olha lá. Sabe o que é interessante? Que com óleo novo ela fica facinho disso aí, ó. Você passa de leve o pano, olha só. Olha lá. Tá vendo, ó. Naquela Triton, por exemplo, você tem que fazer força. Passar o dedo com força pra tirar a sujeira aqui. E só você pega aqui, ó. Ó. Olha lá. Que que é isso? Olha a diferença aqui das cores. É o poder deterrente do lubrificante soltando. Por isso que sujou tanto assim. E a caminhonete rodou, senhoras e senhores. 26.873 quilômetros. A primeira OS dela tá aqui. 353.000 quilômetros rodados. Foi no ano de 2021. Hoje ela está com 380.000 quilômetros. A OS de 2021, a OS de 2023. Ela andou 26.873 quilômetros. Após aquele protocolo Águia. E algumas voltas na América do Sul. Andaria muito mais. Mas... E retomando aqui a falar do câmbio. Depois de mostrar pra vocês a quilometragem. Fica aquela dica que eu repito todas as vezes que eu vou mexer em câmbio manual. Troca o óleo a cada 50.000 quilômetros. Essa sujeirona que tá acumulada aqui. A gente vai ver mais daqui. Assim que desmontar a parte de penca aqui. Olha lá. Você vai passando o dedo. Olha como é que a sujeira vai soltando. Só passando pro dedo aí. Porque o óleo, o lubrificante, ele foi amolecendo a sujeira. Por isso que passou. O óleo tá tão queimado assim. Agora, agora vai ser feito o quê? Vai desmontar a penca. Vamos arrancar fora essa solda. E lavar todos esses componentes. Porque no meio das engrenagens ficou essa sujeira. Essa sujeira aqui. Essa sujeira. Olha lá. E essa sujeira com óleo novo soltou no óleo novo. Agora vamos desmontar e corrigir. Agora sim. Vamos trocar esse eixo. Revisar o câmbio. Motor. Que da outra vez teve que fazer o motor e outras coisas. Ficou pesado. Deixamos o câmbio pra próxima oportunidade. Chegou a próxima oportunidade agora. Beleza, senhoras e senhores? Então pra você que acha longe. Olha o Bastia aí. É a segunda vinda do Bastia aqui. Pra gente agarrar na orelha. Da SW4 93 dele. Sensacional. E aí ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Mago da transmissão. Fazendo o seu show aí, senhoras e senhores. O mago da transmissão. O menino chinês. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Filho de Dona Salete. Olha a categoria. Olha o movimento dessas mãos. Olha isso aqui, senhoras e senhores. Olha a escovinha deles pra fazer o detalhamento. Esse detalhamento aqui de limpeza. Esse detail. Essa estética. Na revisão do câmbio. Não foi feito no serviço anterior. Devido ao eixo estragado. Estragaram o eixo, certo? O menino chinês tá usando luba química. É isso aqui. Quando eu pergunto no grupo. Usa luba química? É isso aqui, ó. Termologicamente testado. Beleza, senhoras e senhores? Ela aguenta água, óleo e pintura resistente. Entendeu? Então, ela é ótima. Então, isso que ele tá usando na mão ali. Aquela luva protetora aí. Beleza? E aqui, ó. Olha o eixo que vocês viram passando a linchadeira nele. Olha lá. Estragou. Estragou, não. Estragaram e meteram sólida. Agora, pra você descer eixo, pelo menos. Daqui, tem mais coisa assim. Vocês já dão uma olhada aí. Tem mais rolamento, alguma coisa? Tem da ravelinha de ajuste. Ou da... Rolamento ruim. Tem rolamento ruim? Bom, fazendo avaliação aqui, senhoras e senhores. Olha aqui o talento. Não é tão que vocês usam de produto. Tempo dedicado, senhoras e senhores. Tempo dedicado, cuidados especiais e tempo dedicado. Beleza? Aqui tá o restante da penca das engrenagens. Olha aí. A pencazinha, elas estão aqui. Certo? Olha só. Não, olha a limpeza agora. Lembra como é que tava? Aqui, pronto. O óleo continua aqui, ó. Olha o óleo ali que saiu daí de dentro. E olha como estão agora as engrenagens. Olha isso. Então, esses rolamentos... Vamos fazer uma varredura de rolamento. Vamos fazer aqui todo o serviço de revisão do câmbio. E a gente vai deixar esse câmbio original. Show de bola, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. Nota 10, né? Vocês viram o menino chinês lavando aquele gabarito do câmbio ali. Dá uma olhada agora. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional? É, meu amigo. Esse é o protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. E tá aqui o motor DSW4 do Bastille. Vocês se lembram? Nós fizemos esse motor aqui. Colocamos um cabeçote novo. Protocolizado. O Bastille ficou maravilhado com o serviço. Ele gostou demais. Mas, infelizmente... Andou sem água. Superaqueceu. E deu problema no cabeçote. Foi mexido em alguma retífica. E fizeram um reparo no cabeçote. Trocaram a junta. Muito bem, senhoras e senhores. Tá aqui a junta que a gente usa. Padrão original. A Jusa. Podia patrocinar o canal, hein, A Jusa? Made in Spain. Da União Europeia. Made in Espanha. Feito na Espanha. Ou seja, tudo que é espanhol é bom, né? Entenderam a referência, né? Vocês entenderam a referência com a Repsol, não é mesmo? Então tá aqui, senhoras e senhores. A junta. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Olha essa junta aqui. Eu não vou tirar do papel. Senão vai estragar a peça nova. Certo? Mas dá pra vocês perceberem que ela é metálica? Pela embalagem? Muito bem. Olha a junta que colocaram. Daquele papelão hidráulico. Isso aqui não vai ficar bom nunca. Isso não ficará bom nunca. Ó. Ó o barulho de papel, ó. Tá vendo como é que bate fofo? É uma junta totalmente inadequada. Totalmente inadequada. Olha isso. Essa é a junta que a gente usa aqui e usou no serviço. Foi essa aqui. Metálica. Três camadas de metal. Tem diversas tecnologias de vedação aqui nesses pontos. E aqui temos um papel prensado numa chapa qualquer. Em cima de um gabarito de uma matrice. Só isso. Aqui não há nenhuma previsão de esmagamento. Nada. Nada vezes nada. E aí eu me pergunto. Tem... O cabeçote derreteu. O cabeçote tá derretido. O derretimento que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Foi antes ou depois? Foi devido a falta de água ou foi essa junta ruim que derreteu o cabeçote? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o derretimento aqui, ó. Olha o quanto tirou de material aqui, ó. Você passa o dedo aqui, ó. Deixa eu colocar de lado. Olha lá. Olha a profundidade que ficou isso aqui. Em relação aqui. Então, ó. Tá até poroso. Tá até poroso aqui, Celso. Tá até poroso. Olha aí. Infelizmente, eu não sei filmar pra vocês se o problema desse derretimento do cabeçote foi devido ao aquecimento ou devido a essa junta inadequada. Totalmente inadequada, Celso. Infelizmente. Aqui estragado. Eu não sei por que fizeram isso aqui na tampa. Então, você queima, Celso. Não, não tô queimando, não. Eu tô mostrando porque é eu que vou ter que refazer o serviço. Então, infelizmente. Só que aqui, como já foi falado. Outra coisa que fizeram aqui, ó. Tá vendo essa marcação aqui, ó. Marcaram com tira no ponto. Tá vendo essa seta aqui? Reaproveitaram a correia dentada. Não sei se foi o Bartir que mandou, enfim. Mas a correia dentada, Celso, depois de aquecimento. É. Tudo bem que não tá na quilometragem de troca. Mas superaquecimento, ele compromete a quilometragem. Aí não tem mais o que a gente fazer. Compromete a quilometragem mesmo. Aí já foi. Mas, graças a Deus, não deu problema na correia. Mas seria o ideal trocá-la. E eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Dentro do motor, olha lá. Riscou. Tá vendo esses riscos aqui? Na parede do cilindro. Supraquecimento, olha aqui. Aí esse motor já tá no... O bloco aqui na altura. Já tá na... Foi dado passe no bloco. Já tá na última altura. Ou seja, infelizmente... Vamos ter que trocar o motor. Cabeçote. Tá derretido. O bloco já estava na última medida quando a gente montou. Agora, não dá mais pra reaproveitar. Portanto, senhoras e senhores, vamos ter que trocar o motor. Mas a junta não deixe usar no seu veículo. Junta desse material aqui, ó. Não importa a marca. A junta original é metálica. Portanto, use junta metálica. É verdade. Beleza? Use, repito, use junta metálica. Essa marca a gente... É a Jusa e Elring. Duas marcas de junta que a gente usa muito aqui. E retentor, corteco ou original. Ó o nosso tensionador made in Japão aqui. Quem lembra dele? A gente colocou. Deixa eu ver se é ele aqui. Olha lá. Japão. Sensacional. Tá bonzinho ainda, hein? Superaquecimento e tudo tá bonzinho. Mas olha lá. Olha lá. Cabeçote aí. 26 mil quilômetros. Mas, condenado. Vocês viram o derretimento. É. Tem dia que a noite é assim. Pequeno samurai garrado na orelha. Desbulhando a suspensão agora. Motor e câmbio já estão removidos. Olha lá. Só fica só o... O túnel aqui, ó. Como é que é, samurai? Tem uma folguinha. No diferencial também. Vai tirar pra revisar ele que você falou? Vai dar dentro de folga. Olha lá. Aqui, senhor. Vamos desmontar essa suspensão. E fazer o... Dar uma geral nela. Certo? Olha ali. A parte de suspensão no chão. A famosa desburilhada daquelas. Fazer uma geralzona. Geralzaça. E 25 mil quilômetros depois. Olha a graxa azul aí, ó. O que que é isso, hein, gente? 26 mil quilômetros depois. A graxa continua azul, hein? Ha, ha, ha. Olha lá. Lubrificadinho. Show de bola, né? Tudo lubrificado. Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. Conta 10. Então até isso. Agora, motor, câmbio, suspensão. Agarrado na orelha. SW4 93. Tem o SW4 aqui. Salão de cruz. É do inscrito nosso. Também tem o vídeo dela. Certo? Menino chinês já tá agarrado na orelha ali. Show de bola, hein? Aí. Menino chinês. Filho de dona... Mas eu não posso falar dele aqui. Porque esse vídeo aqui é da caminhonete. Então vamos focar aqui. Que aqui é pequeno samurai. Pequeno samurai. Os filhos de dona Salete aqui. Olha, até o jeito que ele pega na pneumática é um jeito elegante, né? É muito profissionalismo, senhoras e senhores. Show de bola. E assim vamos terminando a primeira... A primeira parte. Ou melhor. O primeiro vídeo. Da nova revisão da SW4 do Bastille, senhoras e senhores. As pinças estão ali. Vamos dar um talento nelas. Vamos verificar necessidade de troca do reparo ou não. Suspensão desmontada. Aí vocês já conhecem. O talento que a gente vai fazer aqui. Caixa de direção tá vazando. Olha lá. Deixa eu mostrar aí nisso. Ó, caixa de direção tá vazando. Aí, senhoras e senhores. Essa caixa de direção aqui. Que é a famosa rosca sem fim. Essa troca reparo tranquilamente. Certo? Essa caixa não... É dificilmente trocar essa caixa aqui. Vamos pegar um reparo corte e vamos colocar nesta caixa de direção. Beleza, senhoras e senhores? Aqui no alojamento do filtro do motor vai ser tudo devidamente lavado, limpo e higienizado. Aqui na suspensão também. Certo? Algumas peças, o cubo, bandeja... Ah, falando em bandeja, olha aqui. Cadê? Olha lá. Mexe aqui, Messia, na bandeja aqui. Essa bucha aqui, né? Olha aqui, senhoras e senhores. Essa bucha aqui. Vai mexer pra nós aí. Olha lá, ó. Ela solta na bandeja ali. Que nem se você mostrasse isso pra nós. Olha lá, olha lá. Isso. Aí, ó. Olha aí. Tá vendo aí? A bucha solta na bandeja. Ou seja, estragou essa bandeja aqui. Estragou essa bandeja. No diferencial dianteiro também a gente tirou fora. E tá com folga no diferencial dianteiro também, senhoras e senhores. Essa América do Sul, eu acho que subiu a cordilheira dos Andes. Olha aqui. Então, será revisado aqui. Diferencial dianteiro. Câmbio. Motor. Vocês viram a avaliação do motor. Cabeçote derretido. E aí, o pequeno samurai desmontou e me falou. Tava tudo frouxo. Tirando o cabeçote. Tava apertado o resto dos parafusos dos periféricos. Todos faltando torque. Aí fica aquela coisa. Vem, senhoras e senhores. Que o Bastinho falou pra mim. Depois que mexeu aqui, não ficou mais legal. Não ficou bom. Então, primeira coisa. Essa junta. Já falei. E vou reforçar. Não utilize esses motoradígio. Não utilize mais essas juntas de papelão hidráulico aqui. Esse velomoide aqui. Não usa mais isso. Só junta metálica, como eu mostrei pra vocês no vídeo. Certo? Aqui a gente vai tentar ver se acha o motor. Ou vai trocar o bloco ou o cabeçote. E aí, mais as peças internas do serviço. Beleza, senhoras e senhores? Olha o que teremos em breve aqui, senhoras e senhores. Uma pageiro. Militarmente Verde Da Amazon Fishing Lord Aqui Mais um motivo Mais um local pra vocês conhecerem aqui no Mato Grosso. Eu posso estar... Que peixe que é esse aqui, chinê? O Tucunaré, né? Que tem aquela bigode embaixo ali. Eu vou até perguntar pra ele Que peixe que é esse que ele estilizou ali? Parece um tubarão, né? Mas não, acho que é um Tucunaré. Pessoal, ó Facebook Instagram Telefone Quer vir pescar aqui no Mato Grosso? Deixa sua caminhonete aqui em Sinop Fazendo a revisão E daqui 500 quilômetros, mais pra frente Passando por Sinop Você vai lá na Amazônia Fishing Fishing Lord Um local de turismo de pesca Você faz o turismo automotivo No caminho VDA de Compostela E aproveita e faz esse turismo De pescaria aqui Vamos fazer uma revisão brutal nessa caminhonete Troca total de fluidos E mais alguns serviços Mas ela, obviamente, vai ter o vídeo dela, não é mesmo? Vai ter o vídeo dela Em breve vamos falar mais sobre esse veículo em detalhe A Land Cruiser tá aqui esperando algumas peças E a do Bastir tá aqui Ele já perguntou sobre a pintura Eu vou chamar o rapaz aqui pra fazer um orçamento Vamos ver sobre a pintura Quem sabe vai ser um Uma BDATificação total Aqui Na SW4 do Bastir Beleza, senhoras e senhores? Então este Foi a primeira parte O primeiro vídeo Da segunda revisão Da SW4 Incrivelmente cinza do Bastir Sensacional Agora Vai ter uma pente fina Pente fina Vamos mexer com peças de acabamento Fechaduras Vamos dar um jeito Vamos dar aquele Aquele Pente fino Da outra vez Foi focado mais em mecânica Na primeira vez, né? Motor E quem lembra? Tinha vazamento generalizado do motor Agora Vai ser Um tapa no motor Na suspensão E mais Parte de acabamento Conforme for Nos segundos Nos vídeos que terão Será uma série de vídeos Nos vídeos que terão Eu vejo necessidade de abrir ou não O diferencial traseiro Ou conforme for Já que estamos mexendo Vamos tirar ele fora Lavar por dentro E deixar ela Bem identificada De ponta a ponta Show de bola? Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Show